E aí galera da Maromba! Bom, hoje a gente tá aqui em Porto Ferreira Faz um mês que eu não faço vídeo E bastante gente fica me pedindo Como é que eu treino? E algumas dicas também E hoje a gente vai gravar um treino Tanto feminino quanto masculino Que bastante gente gosta de ver treino de perna E eu vou gravar um treino de braço E baseado em bastante teoria do Fernando Sardinha E algumas teorias minhas Que eu adapto no meio dos treinos E gosto bastante de fazer A gente tá indo pra Power Gym Academia aqui de Porto Espero que vocês gostem Valeu? Valeu! Aí, minha mãe tá usando a Ferrari, tá ligado? Deixa eu vir com o Camaro, moleque Dá um liga no Camaro Ah, moleque Você vai ver o fervendo no fuscão Partiu! Galera, a gente vai começar com o treino de perna Começar com o Leg Press Tomando série, fazendo a flexora junto A primeira série até os halstão E vai ser três dias Leg Press, flexora, sem descanso e vir à volta Três dias, até os halstão Sem contar repetição Vamos! They fall in line, one at a time Ready to play I can't see the love in any way No time to lose We've got to move Stand in your hand I am losing sight again Fire your guns It's time to run Blow me away I will stay Let's stay After the fall We'll shake it up Show me your way Only the strong and they'll survive To leave me To leave me To leave me To leave me I am losing sight 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 Segunda série Da série do Leg Press Do Texan A gente tá fazendo um movimento aqui máximo Pra ele contar o máximo No furo é possível Bora? Um, dois, três It's time to run Do老 To barolez Fo Royce Comprife Fo látio Comprife Fo included Isso Vo Co Lo It's time to run Fo E o dedo mais Azul Azul Moço 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 Agora a gente vai fazer a extensura 4 séries de isometria Na hora que ela pode dar A gente vai segurar a perna O movimento máximo Diminuir o peso E fazer até a platidade nova 4 séries, 30 segundos de distância no máximo Bora É isso 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 Agora a gente vai fazer a passada Tipo o Fernando Sardinha Vou fazer uma passada Não sei se não Ou mais uma Depois a gente vai cho Sem dúvidas para lá Depois vai tirar E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 larını e E aí E aí E aí E aí E aí I can't dance the way I did before Don't turn your back on me, I won't be ignored I won't take this damage anymore Don't turn your back on me, I won't be ignored No, hear me out now You're gonna listen to me like it or not Right now, hear me out now You're gonna listen to me like it or not Right now I can't feel the way I did before Don't turn your back on me, I won't be ignored I can't feel the way I did before Don't turn your back on me, I won't be ignored I won't take this damage anymore Don't turn your back on me, I won't be ignored Well, the table and pin the bicep is going to be fixed And I won't be biased That's what I'm going to find the bicep is But I'll try it for nothing To be a half Bicep is crachial And the bit of the head of bicep And then I'll turn it back up Three rounds To be a nightmare And to be alive A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? A gente vai fazer um treino bem concentrado, intenso e avançado, treino de perna com as bolsas e zero de balanhas. Um abraço. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe e qualquer dúvida pergunte pra gente. Mas se não gostou também, o problema é seu. Se inscreva no meu canal pra dar uma moral no YouTube. Valeu, galera. Valeu. Até mais. É bom, amor. É muito calor.